Olá amigos, sejam bem-vindos aqui na Linha de Contato e vamos iniciar o nosso trabalho convidando você a se inscrever em nosso canal no Youtube, seguir nosso canal no Daily Mutual e seguir também a nossa página no Facebook. A atual contra-ofensiva ucraniana teve início nos primeiros dias do mês de junho de 2023 e de acordo com o jornal político, desde então, após quase cinco meses de seu início, as forças ucranianas reconquistaram apenas 17 quilômetros de seu território. Segundo este jornal, durante aproximadamente dez meses, russos e ucranianos lutaram pela conquista de Barkmuth, culminando com a conquista russa desta cidade de apenas seis por seis quilômetros, onde desperdiçaram recursos humanos e materiais valiosíssimos. Apesar das tentativas de russos e ucranianos de esconder os números das elevadas perdas em combates, a excessiva perda de vidas e de equipamentos por ambas as partes em conflito tem sido noticiada por alguns veículos de mídia mais isentos. Em um artigo publicado em 1º de novembro de 2023, o jornal The Economist cita uma entrevista com o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, o general Valery Zalyshny, também conhecido como o General de Ferro. Nessa entrevista, Zalyshny se referiu à dramática guerra de trincheiras travada entre russos e ucranianos, dizendo que a atual guerra com a Rússia lembra os confrontos da Primeira Guerra Mundial. O general afirmou que as partes em conflito atingiram um tal nível de tecnologia empregado em campo de batalha, que fez com que a guerra entrasse em um impasse. Disse acreditar que não haverá um avanço significativo das forças da Ucrânia, pois para quebrar esse impasse será preciso um grande salto em novas tecnologias. Valery Zalyshny disse que a falta de conquistas da contra-ofensiva vem decepcionando os aliados da Ucrânia, e alguns deles já falam em cessar a ajuda que estão dando a este país. Disse que a ajuda militar tem apenas sustentado a Ucrânia na guerra, mas não é suficiente para garantir a vitória contra a Rússia. Disse também que os aliados não são obrigados a ajudar a Ucrânia, e por isso é grato por tudo que obtiveram desses parceiros. Disse ainda que não está se queixando, está apenas expondo os fatos. Segundo Zalyshny, a Rússia possui enormes recursos econômicos e humanos e está enviando seus militares para morrer em ataques frontais contra tanques, artilharias e drones ucranianos, como se fossem recursos baratos. O general disse que para a Ucrânia vencer é preciso obter a superioridade aérea, romper os extensos campos minados pelos russos, melhorar a eficiência do fogo de contra-bateria, melhorar as capacidades de guerra eletrônica e criar e treinar as forças de reserva. E você, amigo aqui do canal, o que pensa a este respeito? Você acredita que a Ucrânia tem condições de criar as capacidades e obter os recursos listados pelo general Valery Zalyshny? Pois bem, amigos, nós vamos parando por aqui e lembrando a você que continuamos contando com seu apoio para podermos produzir o nosso conteúdo. Siga nossas mídias, compartilhe nossos vídeos e deixe seu like e seus comentários, pois, pode acreditar, isso tem nos ajudado muito. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.